Hoje, vim trazer uma novidade para vocês, que é um alimento muito bom, que é o tomate. Esse aqui não está muito bonitinho não, porque ele foi colhido no meu quintal, sem agrotóxico, nada. Então, ele está menor, mas ele é colhido ali na minha porta. E, como você vê, nós podemos chamar de doutor tomate. Ele é bom para a nossa pele, para os nossos ossos, para o intestino, para tudo. O tomate, além de dar uma salada maravilhosa, você pode fazer a massa de tomate, pode usar ele tudo. Ele é indispensável na alimentação da gente. E, por isso, nós podemos chamar de doutor tomate, por causa das composições, por causa dos benefícios dele para a nossa saúde. Você também pode usar as folhas. Tem gente que usa a folha do tomate, para fazer aquele chazinho, passar quando ele está com vermelhão na pele. Aí, a pessoa passa também para tirar aquilo. E, nós vimos que é uma planta normal, uma planta comum, que o mundo inteiro cultiva, né? Tanto para alimentar quanto para ganhar dinheiro. E os seus usos são muito indispensáveis na cozinha, nos alimentos, né? Em todos os lugares. E os benefícios do tomate, né? Ele é antialérgico, anti-inflamatório, antialérgico, levam panemia, hipertensão, depressão, depressão, infecção, queda de cabelo, caspa, artrite, infecção da bexiga, e fico dos índios. O sumo do tomate vermelho também é bom para artrite. Se você tomar o sumo dele em jejum, ele é bom para artrite, é bom para caspa, com muito espígado, e também é bom para emagrecer. Você pode fazer 100 ml de água com o sumo concentrado do tomate. De dois tomates vermelho, uma lata, uma folha de lobo. Aí você pode bater e tomar todo dia em jejum, que é bom para emagrecer e é bom para combater o colesterol. Tomate, ensalada, e você pode cortar aí também em rodela e colocar no rosto, né? Fazer que catapaz. Até o próximo dia.